Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém quer duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Querendo sua atenção Querendo sua atenção É igual ao seu redor É igual ao seu redor Se revelou Se revelou Deus Ninguém explica Ninguém se entregou Ninguém explica Ninguém explica Ninguémеди Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder A dar-me de bebê Da água da força e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh Deus, Tu és meu Deus Oh Deus, Tu és a minha rocha e fortaleza Sim, Tu és real Oh Deus, não importa quem duvide Oh Deus, Tu és Deus Tu és Deus Oh Deus, Tu és a minha rocha e fortaleza Aleluia Oh, ninguém explica a Deus Aleluia Oh Deus, não importa quem duvide Ninguém explica a Deus Não importa quem duvide 또 quem duvide O Deus, não importa quem duvide Você já né Ficou